Hello class, how are you? I'm Hope, you are fine. Vamos a mais uma aula de língua inglesa, semana do dia 13 de setembro de 2020 a 17 de setembro de 2020. Escola, professora Sofia Ataíde Pedrasoli, teacher Amanda, nono ano A e B, e nós vamos ver hoje o Future Tense. Uma frase para vocês, you can do it, você consegue, eu sei que não está sendo fácil, mas vocês conseguem sim. Future Tense, o Simple Future, futuro simples, também chamado de Future Simple, é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, são ações que ainda não aconteceram. Então, a gente usava no Simple Past o auxiliar Did, no presente nós usamos o que? O auxiliar Do, agora nós vamos usar o Will, tá? Geralmente usamos o Will para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala. They will buy a new house. Eles irão comprar uma nova casa. Will they buy a new house? Aí eu usei a forma interrogativa. Future Tense, então eu tenho algumas frases lá. You will be a great soccer player. Next year, she will go to London. I will work tomorrow. They will study together. It will rain a lot tonight. Então, nós temos algumas frases aí, né? E essas frases dão ideia, quando eu uso o auxiliar Will, dão ideia de um futuro que poderá acontecer ou não. I will work tomorrow. Eu irei trabalhar amanhã. You will be a great soccer player. Você será um ótimo jogador de futebol. Então, nós temos as três formas aqui. Affirmative, negative e interrogative. Let's go. Repeat class with me. I will travel. You will travel. He, she, she will travel. We will travel. You will travel. They will travel. Então, eu usei o verbo travel, né? Viajar, para vocês entenderem a estrutura. Observem que em todas as pessoas, eu vou usar o meu auxiliar Will. E na negativa, eu vou acrescentar o Not. Ou eu vou usar a forma abreviada. Won't. I will not travel. You will not travel. He, she, it. Will not travel. We will not travel. You will not travel. They will not travel. E a interrogativa, inverte, né? Will I travel? Will you travel? Will he, she, it travel? Will we travel? Will you travel? Will they travel? Certo? Então, nos exercícios, consultem a tabela, que fica mais fácil para entender, tá? A estrutura do Future Tense. Instructions. Watch the video. Assistam o vídeo para facilitar nos exercícios. Respondam as questões. Answer the questions. O conteúdo da aula, que eu passei agora, Future Tense, vocês deixem no caderno. Os exercícios, vocês irão realizar em folha separada. Não esqueçam das fotos das atividades, que tem muita gente esquecendo, de me mandar as fotos, certo? Hugs and kisses. Abraços e beijos. Salão. Abraços e beijos. Abraços e beijos. A CIDADE NO BRASIL